Aconteceu na última quinta-feira, segunda edição da Rodada de Negócios Itabuna Brusque. O encontro, promovido pela Prefeitura Municipal de Itabuna em parceria com o governo da Bahia, contou inclusive com a presença do vice-governador do Estado, João Leão. A comitiva baiana apresentou para os empresários catarinenses os programas de incentivo do Estado que poderão ser dados às empresas interessadas em se instalarem em Itabuna, de modo a contribuir para o fortalecimento da política de atração de empresas que está sendo feito no município. Liderando a comitiva brusquense esteve o presidente da Câmara Municipal, Jean Pirola, que na oportunidade elogiou a posição estratégica em que o município de Itabuna se encontra e ainda lembrou que Brusque tem uma ligação muito forte com o sul da Bahia, pois uma boa parte da população de sua cidade é formada por baianos do sul da Bahia, em especial de Buerarema e Itabuna. E hoje, se tudo der certo, é mais um passo que a gente vem dar para que Brusque e região, lá de Santa Catarina, eu já falo região, possam também congregar com Itabuna e região para que a gente possa sair daqui com bons frutos, com boas negociações e que realmente o crescimento daqui é o nosso crescimento lá, porque queira ou não queira, crescendo aqui os filhos da terra voltam e voltam com mais vontade de trabalhar, porque aprenderam a mão de obra lá e vêm aqui também ensinados aqui a fazer o trabalho que lá fazem. Entre as empresas que estiveram representadas na segunda rodada de negócios estão a Rio Vivo, a Fischer, a ZM, Zaeli, a VAM e a Tesselagem Atlântica. Ao final do encontro, a comitiva brusquense, acompanhada por representantes do governo do Estado e do município, foi conhecer a cidade e potenciais áreas que servirão para sediar as empresas.